Na tarde do dia 7, os vereadores aprovaram três projetos de lei que denominam espaços públicos da cidade. O primeiro é de autoria do vereador Douglas Carbone, que dá o nome de Esmeralda Maria de Barros Gomes da Costa, a UPA do CECAP. Esmeralda trabalhou como enfermeira no Hospital Universitário de Taubaté e nas prefeituras de Taubaté, Caçapava e São José dos Campos. Foi docente no SENAC para alunos de enfermagem e seu último emprego foi como contratada pela Ergo Quali, prestadora de serviço para a prefeitura de Taubaté, como enfermeira supervisora da própria UPA CECAP. Faleceu aos 57 anos em decorrência da Covid. Já o segundo projeto é do vereador Richardson da Padaria e denomina Rua Quaresmeira a Rua 7 do residencial Recanto Tropical, no bairro Recanto dos Nobres. A sugestão se dá pela grande presença da espécie de árvore de mesmo nome. Por fim, o terceiro projeto é do vereador João Henrique Dentim e dá o nome de Luiz Paparelli, a Rua 9 do residencial Quintas de Santa Cruz, no bairro Areão. Luiz foi funcionário da Fitejuta e trabalhador rural que morou na região. Ele era dedicado à criação de porcos e aves e era prestativo para trabalhar pela comunidade. Luiz faleceu em 2005, aos 89 anos. Os projetos ainda dependem de segunda votação. Música 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 Tchau, tchau.